Bronquite é um processo que vai incomodar as suas vias aéreas por várias etiologias que podem ser infecciosas, podem ser ditas alérgicas ou até químicas medicamentosas. Isso tudo ainda está dentro de pontos de interrogações. O que é interessante entender é qual a vantagem dele mudar o comportamento. Mas por que nós chamamos de conflito? Porque o conflito é quando eu quero algo e não consigo. Simples assim, tá? Então a resolução logicamente é o oposto disso, é o querer e conseguir. O que está por trás de uma bronquite é justamente um conflito de contato-separação. Agora, não é qualquer conflito de contato-separação. É um conflito de contato-separação com uma conotação de território. E o detalhe de demarcar território ainda tem um dedinho ali de detalhe, que é justamente um território frontal, um medo frontal de não conseguir conquistar esse território. Por quê? Porque aquele adversário, aquele perigo ou aquilo que ameaça o seu território está aqui na tua frente. Então, um medo frontal de não conseguir demarcar adequadamente o seu território, ou não conseguir defender o seu território, ou não conseguir conquistar o seu território. Ou seja, bronquio está relacionado à demarcação de território. E a fonte do medo está na tua frente. E a fonte do medo está na tua frente.